Ai, eu amo muito esse brinquedo! Eu tava precisando desse brinquedo, ele é muito legal! Ele é muito bom esse brinquedo! Ai, eu amo esse brinquedo! Eu amo fazer compitinha! Ainda mais tem esse brinquedo! Ai, que boneca linda! Mamãe, você vai levar isso tudo? Ai, eu vou! Dinheiro! Dinheiro não é um problema! Aqui, ó! Só um minutinho! Ai, eu acho que eu esqueci minha carteira lá na cama! Porra do bebê! Tcham! Tcham!